Levanta, guarda e prepara como quem fosse lutar Vai dando passos pra frente pra conquistar o lugar Olha pro lado, olha pro outro E vai girando, girando Olha pro lado, olha pro outro E vai girando, girando Dança comigo Para a direita pulando, pulando, pulando eu vou Para a esquerda pulando, pulando, pulando eu vou E para trás eu vou E para a frente eu vou Eu vou pulando, pulando, pulando como um tamborim Uh, 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 o meu amigo canguru Uh, 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 pulando como um tamborim Uh, 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 o meu amigo canguru Uh, 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 o meu amado Levanta, guarda e prepara como quem fosse lutar Vai dando passos pra frente pra conquistar o lugar Olha pro lado, olha pro outro E vai girando, girando Olha pro lado, olha pro outro E vai girando, girando, dança comigo Para a direita pulando, pulando, pulando eu vou Para a esquerda pulando, pulando, pulando eu vou E para trás eu vou, e para frente eu vou Eu vou pulando, pulando, pulando como um canto de tudo O meu amigo canguru, pulando como um canguru O meu amigo canguru, pulando como um canguru Todo mundo pulando, todo mundo pulando Para a direita pulando, pulando, pulando eu vou Para a esquerda pulando, pulando, pulando eu vou E para trás eu vou, e para frente eu vou Eu vou pulando, pulando, pulando como um canguru O meu amigo canguru Pulando como um canguru O meu amigo canguru O meu amigo canguru